Olá, Cesar! Bem-vindo, bem-vindo a estar começando mais uma aula e hoje você vai aprender aqui como é possível você encontrar o que o seu mercado está pedindo e também como saber fazer conteúdo específico para a sua audiência. Isso independentemente de que tipo de público você esteja lidando. E a primeira forma de você encontrar isso é muito simples e é utilizando o próprio Google. Pensa aqui comigo, é preciso que você entenda quais as pesquisas, o que o público que você está se dirigindo costuma pesquisar na internet, porque a partir daí será muito mais fácil de você colocar um conteúdo direcionado para essas pessoas. E como que a gente vai saber exatamente o que as pessoas pesquisam? Para o próprio Google, se por exemplo você trabalha no nicho de saúde, você pode colocar aqui ó, saúde. Você vai entender o que as pessoas pesquisam genérica, muito genérica, mas você vai ter uma noção do que as pessoas pesquisam baseado naquela palavra-chave. Você pode ir um pouquinho mais específico, então você pode colocar saúde mental e já vai nichando. O que as pessoas pesquisam sobre saúde mental? Pesquisam sobre frases, pesquisam no Brasil, então provavelmente querem saber o nível da saúde mental no Brasil, saúde mental no trabalho. Então se você atua nessa área, você pode fazer algum artigo relacionado a como anda a saúde mental nas pessoas que estão trabalhando, como é que é. Você pode oferecer um PDF, então aqui está todas as informações ainda um pouco amplas, mas já dá para ter uma boa noção do que você vai oferecer para essas pessoas. É muito comum para pessoas que trabalham no marketing digital, assim como eu, ficarem na dúvida o que oferecer para as pessoas em termos de conteúdo. Com certeza você sabe que é importante produzir conteúdo, é importante você estar presente nas mídias, fazer um blog, vídeo no YouTube, independente de qual canal você vai distribuir seus conteúdos, é preciso que esse conteúdo esteja alinhado com o que a sua audiência busque. Então pelo Google você vai ter essa boa noção. Mas agora uma segunda ferramenta que é muito interessante é essa aqui, Antes de ter público. Essa ferramenta, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, abaixo dessa aula, para que você possa clicar e acessar. É um site, você não precisa baixar nenhum software, nada de plugin, é totalmente gratuito também e você vai saber exatamente o que as pessoas querem sobre aquele assunto que você lida. Perguntas, questões, tudo o que você vai precisar para estar criando conteúdo você vai encontrar aqui. Então aqui está essa imagem, esse gif desse senhor aí meio engraçado, mas é esse o site. Parece um site bobo, mas não é, é um site muito importante para qualquer pessoa que trabalhe com marketing digital. Então aqui onde está linguais, nós vamos alterar de inglês para português, é o primeiro detalhe que você precisa ajustar aqui. Colocar PT. Aqui em região você só consegue alterar se você for um usuário PRO, ou seja, que paga a ferramenta. Mas não precisa pagar não, porque dá praticamente o mesmo efeito. Então aqui eu vou escolher a palavra-chave do mercado que eu atuo. Então por exemplo, marketing digital. Um mercado bem amplo, mas eu vou mostrar aqui para você compreender como funciona. Marketing digital, vou clicar aqui, Get Cash, vamos basear que eu não sei o que as pessoas pesquisam sobre marketing digital na internet. Então eu vou colocar aqui na ferramenta, vou rodar para baixo e ela vai buscar automaticamente diversas questões que as pessoas pesquisam. É muito mais fácil que você ficar aqui digitando no Google e encontrando coisas relacionadas àquele assunto. Como por exemplo, até se eu botar a palavra hoje, o que que aparece? Hoje vai chover, hoje vai chover Google, hoje tem jogo Flamengo. Então quando alguém coloca a palavra hoje no Google, elas estão muitas vezes querendo saber essas respostas aqui. Hoje é dia de quê? Então sobre feriados, de jogos, o dia de santo. Então aqui está as questões mais comuns com a palavra hoje. E se você fizer a mesma coisa aqui, você vai encontrar. Só que aqui usar de uma forma mais organizada. Então marketing digital, eu poderia colocar também marketing digital aqui no Google. E iria aparecer questões semelhantes, eu vou colocar marketing digital. Aparece aqui, diversas coisas relacionadas à marketing digital. Só que é limitado, não aparece muitas. Já na ferramenta você vai encontrar diversos ângulos. Não apenas coisas relacionadas, mas ângulos de pergunta. Pergunta então, por exemplo, marketing digital está associado às pessoas que perguntam como o que é marketing digital, por que, onde, qual, quem, o que, o que marketing digital faz, o que marketing digital, como fazer marketing digital, como trabalhar marketing digital. Então aqui tem diversos temas de coisas que as pessoas costumam pesquisar na internet. Por que, por que fazer marketing digital, por que estudar marketing digital. Então ele vai pegando vários ganchos que as pessoas costumam pesquisar no Google e lá a ferramenta coleta e te informa para você. Então isso aqui é tema de artigos que você pode fazer, isso aqui pode ser conteúdo de vídeos. Então você vai daqui tirar diversas ideias, até de curso, treinamento, quais são as tores que as pessoas pesquisam. E não para por aí, nós podemos descer aqui para baixo e aqui a gente vai analisar com 57 preposições. O próprio site vai te dar 57 preposições referentes àquele tema que você pesquisou. Citações, perguntas, questionamentos com todas essas preposições. Então tem aqui, com, com, marketing digital com consultoria, digital marketing youtube.com, várias ideias de conteúdo que você pode fazer. Marketing digital como funciona, marketing digital como fazer, aqui está no raio de fazer, tipo marketing digital, marketing digital para pequenas empresas, marketing digital para iniciantes, marketing digital para arquitetos, para restaurantes, para dentistas, para empreendedores. Olha aqui a gama de possibilidades que aparece na nossa tela. Então, mais para baixo, inclusive tem versos, né? Marketing digital versus social media, marketing digital versus outros elementos aqui, ó, versus internet marketing, digital marketing versus tradicional marketing. Então, você pode fazer, por exemplo, se você trabalha nessa área, assim como eu, alguma explicação baseada nessas questionamentos aqui. Se nós formos mais para o fundo, aqui embaixo tem com cada letra do alfabeto. Então, tem com a letra A, com a letra B, com a letra C. Com a letra A tem marketing digital, agência marketing digital, afiliados marketing digital, Alex Vargas. Isso aqui é com qualquer nicho de mercado, ó, todas as letras do alfabeto que é possível você fazer conteúdo. Aqui ao fundo tem também marketing digital com outras coisas associadas ao marketing digital, como, por exemplo, o curso, PDF, Instagram, salário, marketing digital, faculdade. E pronto. Então, aqui tem todos conteúdos, ah, mas eu vou experimentar agora um nicho menor, não marketing digital, mas digital é um mercado, assim, bem amplo. Então, como é que eu vou fazer para pesquisar outro? Então, vou aqui, new scan, vou fazer a pesquisa de outro termo. Vou agora ser mais específico, pegar aqui um termo que não é muito pesquisado. Então, vou colocar um objeto, flauta, flauta é algo que não é muito, assim, né, popular. Então, vou clicar aqui em getCaston, gerar questões e vai fazer a mesma pesquisa com base na palavra-chave flauta. Você também pode ver por aqui, ó, questões, preposições, pode pular diretamente para a sessão que você quiser. Ó, flauta encontrou 62 questões, inclusive encontrou aqui algumas palavras em inglês. Por quê? Porque com certeza eu não alterei o idioma. Então, vou voltar aqui, ó, new question. Tá em inglês, tem que colocar português. Não esqueça de colocar em português, não vai aparecer em inglês. Então, vou colocar flauta, getCaston. Tá tornando a fazer a busca aqui das questões. E aqui nós temos, encontrou 194 questões. Isso significa que o termo flauta é mais pesquisado na língua portuguesa do que na língua inglesa. Quando a gente pesquisou flauta em inglês, apareceu menos de 100. Aqui já tá quase 200. Então, tem aqui, qual? Qual flauta doce comprar? Qual flauta tem o som mais bonito? Diversos ângulos que você pode estar fazendo com tudo. Como, por exemplo, aqui, ó. Por que se chama flauta doce? Por que ele vive flauta? Por que tocar flauta? Vamos descer mais pra baixo? Como flauta? Tocar notas. Flauta como se toca? Flauta como tocar stanique? Então, há todos os questionamentos que você nem imagina que as pessoas pesquisam. E aqui vai encontrar flauta com vara, flauta com canudo. Possibilidades inúmeras aqui, ó. Com comparações também. Flauta versus tortilha. Flauta versus taquinho. E ainda embaixo, com cada letra alfabeta. Flauta boliviana, barroca, baixo, bambu. Flauta funk. Até flauta funk, pessoal. Pesquisa, olha só, né? Tem flauta iniciante, flauta instrumental, flauta indígena, flauta cana. Um monte de ângulos, né? Que quem for dessa área vai entender. Vai poder estar fazendo conteúdo baseado nisso aqui tudo. Então, é quase impossível ele conseguir esgotar. Possibilidades inúmeras. Flauta doce profissional. Eu já reparei aqui que muitas pessoas pesquisam flauta doce. Então, é um termo conteúdo com certeza muito forte para quem domina essa parte. Então, falar de flauta doce com certeza vai gerar um bom resultado. Flauta transversal, flauta boliviana aqui. E é isso, né? Essa ferramenta vai te ajudar muito. Você tem um conteúdo ilimitado para estar produzindo. Agora, outra ferramenta que também é muito interessante é a do próprio Google. Google Trends. Vai te fornecer também em que estado está sendo pesquisado. E além do estado, se aquele termo está subindo ou descendo de relevância. Como assim? Vamos aqui, ó. Veja o que o mundo está pesquisando. Você vai colocar o termo que você quer. Então, por exemplo, flauta. Vamos colocar o mesmo termo, flauta. Aqui, ao invés dele dar somente coisas relacionadas, ele vai também entender a busca que o termo flauta está ocorrendo nos últimos meses. Então, aqui, ó. Nos últimos 12 meses, você pode escolher nos últimos 7 dias, nos últimos 30, nos últimos 90, nos últimos 5 anos. Então, por exemplo, vou ver se o termo flauta é mais ou menos pesquisar nos últimos 5 anos. Você repara que está mais ou menos na média, ó. Subiu, desceu e aqui, ó. Teve uma leda descida em referência a alguns anos anteriores. E aqui, inclusive, tem categorias. Então, você pode verificar também o termo baseado em categoria. Como, por exemplo, baseado em categoria esporte. Vamos ver se tem alguma relação o termo flauta aos postos. Tem, ó. Tem aqui relação. Então, isso aqui tudo, você vai poder estar fazendo a pesquisa de análise. Vamos ver mais profundamente como é que isso aqui é. Vou acessar todas as categorias. Pesquisa na web. Você pode colocar também como pesquisa no YouTube. Ah, eu tô com dúvida. Eu não sei o que conteúdo eu vou fazer. Bota o termo aqui, ó. E vai encontrar que tem umas 56 aqui. Ícone de busca. Embaixo, pra entender aonde as pessoas mais buscam. Sergipe, onde tem mais demanda sobre a flauta. Então, Sergipe tem Rio Grande do Norte, Pará, Rondônia, Amapá. Então, vai dar pra entender que nessas regiões é onde o pessoal tem mais interesse. Então, quando você for fazer anúncios patrocinados, até mesmo, né? Fazer qualquer tipo de marketing vai focar nessa região. Pessoas dessa área, costumes de lá. Entender melhor como as pessoas se comunicam naquela região pra se fazer toda uma linguagem adaptada a esse tipo de pessoas. Porque você vai entender que aqui o seu público está lá. Em Sergipe, agora embaixo, assuntos relacionados. Então, tem o bumbum, tambã, canção, MC, afiótimo. Nem conheço, mas tem aqui. Aumento repentino sobre meme, internet, foco animal. Coisas que tem certa relação com esse tema que a gente pesquisou. E aqui ele vai mencionar todas essas consultas. E as que tiveram mais aumento, né? Nas últimas vezes. Falta envolvente, esteve aumento repentino. Despacho de flauta. Então, você pode estar, inclusive, ó, clicando aqui, entendendo quem está pesquisando mais sobre esse termo. Então, flauta envolvente, ó. Aqui não tinha nenhuma pesquisa. A partir do momento que chegou aqui em 2017, ó, teve um aumento forte e depois caiu. Então, você pode ver se agora não está um momento alto pra fazer. E onde é que teve? Minas Gerais, mais concentração, distrito, ó. São nossas regiões. Então, se você vai fazer qualquer tipo de campanha pra um produto, um termo que não é buscar nas outras regiões, não vai fazer muito sentido. Aqui você vai fazer toda essa análise. Você pode comparar. Então, flauta envolvente com flauta boliviana. Pra ver qual é mais buscado. Então, flauta boliviana. Nesse exemplo aqui, ó. Falta boliviana. Encontrou aqui o azul é o flauta envolvente e o vermelho é o flauta boliviana. Então, o azul está mais forte. Então, isso significa que a flauta envolvente é mais pesquisada. Então, na dúvida de que conteúdo eu vou focar, eu vou fazer flauta envolvente, que é o que é mais pesquisado. Em qual estado? Nesses aqui, ó. Tá até no mapa. Mais embaixo vai ver todas essas metas. Quando não aparecer aqui, porque não tem muitos dados. Então, você vai ver, ah, não tem muito dado referente. Perfeito. E agora você pode pesquisar qualquer coisa. Qualquer assunto mesmo. Qualquer assunto mesmo aqui é infinito. Pode estar pesquisando, por exemplo, até o nome de uma empresa. Você saber se as pessoas pesquisam muito aquela empresa. Como, por exemplo, vou estar aqui lojas americanas. Que é um tipo de empresa, né? Uma loja que vende eletrônicos, enfim. Vou pesquisar aqui lojas americanas, empresa. Vou tirar aqui a flauta boliviana, que não tem nenhum tipo de relação com a loja americana. Então, tirei aqui o termo. E vou entender, nos últimos cinco anos, se ela está em alta ou não. Então, aqui eu percebi que nessa data aqui, aproximadamente em 2014, você passa aqui o mouse que vai estar aparecendo, novembro de 2014. Teve uma alta nesse período. Depois, teve um período de alta novamente. Eu vou localizar aqui. Em torno de 2015. 2015 também em novembro. O que nós vamos percebendo aqui? Que a loja americana tem uma alta na época de novembro. Por quê? Com certeza está associado a Black Friday. Por isso que você analisa aqui no dado, entende que a Black Friday realmente está sendo bom para a loja americana. Está tendo um aumento sempre em novembro. Certeiro, sempre em novembro. É isso que a gente descobriu olhando esse mapa. Todo ano, no mês de novembro, acontece um aumento nas vendas da loja americana. Então, aqui a gente consegue entender isso. E o que as pessoas pesquisam em relação a loja americana? Pesquisam coisas ruins, enfim. O que as pessoas falam sobre a loja americana? Você vai entender por aqui. Entende que relacionado a outras empresas, concorrentes aqui. Então, a loja americana fazer essa análise. Você vai saber quais são os concorrentes delas. Se ela não souber, vai saber aqui. E qual o principal concorrente? No caso, o caso do Bahia, o principal concorrente. Mais pesquisar. São hand-snipe americanos. Então, o que as pessoas estão pesquisando? Uma empresa oferta relâmpago. Se eu sou um profissional de marketing, fazendo uma campanha para a empresa. Eu vou verificar aqui. Entender que as pessoas estão pesquisando. Por oferta relâmpago na loja americana. Então, eu posso fazer sim ofertas relâmpago. Porque isso está atraindo as pessoas que pesquisam sobre a empresa que eu estou gerenciando. Então, aqui você vai entender. Eliminatórias sul-americanas. Vê que isso aqui não tem nada a ver. Tem a palavra americanos. Mas não é a loja americana. Então, isso aqui está descartado. iPhone 6 americanos. Tem a ver. As pessoas estão pesquisando sobre o iPhone. E aqui você vai poder fazer mais consultas. Vai andando aqui. Americanos meus produtos. Então, as pessoas querem acessar a parte de meus produtos. Bradesc card de americanos. Deve ser um cartão. PS4, que é Playstation. Lojas.americanas. As pessoas estão querendo acessar o site. PS4 de novo. Então, significa que as pessoas estão querendo encontrar a Playstation 4 nas lojas americanas. Em qual estado as pessoas mais pesquisam? Maranhão, Maranhão. Então, já consigo localizar que o Maranhão está o estado mais buscado da empresa nos últimos cinco anos. Então, o Maranhão é o que ganha, o que vence. Segundo vem Paraná, Tocantins, Pioí. E depois vem o Rio de Janeiro. Posso estar andando mais regiões aqui. Ceará, Pernambuco, Rondônia, Espírito Santo, Riga do Norte. Então, uma região que está muito fraca. Posso rodar aqui. Eu vou ver qual é a região que nós americanos está mais fraco. Amazonas. Então, eu vou dar dicas para a empresa, se eu sou um gestor, fazer campanhas para essa região. Por quê? Porque essa região está fraca. Então, eu preciso fazer uma campanha de posicionamento de brand, né? Fazer a marca ser vista. E nas outras regiões, o tom das campanhas já precisa ser diferente, porque isso é uma marca mais vista. Como, por exemplo, Maranhão. Então, o Maranhão deve ser super conhecido na loja americana, porque é o que é mais pesquisado. As pessoas pesquisam termos associados a lojas americanas no Maranhão. E isso só coloquei aqui loja americana. Agora, eu quero comparar diretamente com outra loja. Então, eu vou botar a Casas Bahia. E aqui, eu vou fazer a comparação direta de uma empresa com a outra. A loja americana, a Bessas Casas Bahia. Vou ver qual tem mais audiência, qual tem mais pesquisa. Encontramos que a azul, que é a loja americana, vence a Casas Bahia. A azul está vencendo a Casas Bahia. Inclusive, eu posso saber em qual o estado, a diferença de cada uma. Onde é mais forte a Casas Bahia? Onde é mais forte a loja americana? Está mais forte aqui, ó. Onde está mais forte é nessa região aqui, é o Mato Grosso do Sul. Que as Casas Bahia vence a loja americana. Então, se eu quero saber onde eu sou mais forte, vai que eu seja a Casas Bahia. Eu vou perceber, olha, o marketing, a estratégia que está sendo mais efetiva lá no Mato Grosso do Sul. Por quê? Aí, eu preciso entender uma série de contextos, né? Para saber o que está fazendo a Casas Bahia ser mais forte lá e não nos outros estados. Em todos os estados, ela perde. Por que ela ganha lá no Mato Grosso do Sul? Qual é a razão? E aí, entra uma série de questões de se analisar. O que a pessoa pesquisa? Aqui tem de novo, né? Assuntos relacionados às duas empresas. E embaixo, vou ver o interesse por sub-regiões. Então, aqui tem, ó. Zota 5, Casas Bahia. Casas Bahia celular Zota 7. As pessoas estão querendo comprar na Casa Bahia. Iphone 7, Casas Bahia Black Friday e a pessoa botou o Black Friday. Então, escreveu até errado, mas com certeza a pessoa está querendo pesquisar sobre a Black Friday. Então, aqui tem agora pesquisa web. Então, eu quero saber no YouTube o que estão falando de mim no YouTube. Quem é mais forte? Ainda americana ou a Casa Bahia? Vou ver que novamente vence a nossa americana. Nossa americana está mais forte também no YouTube. E o que as pessoas pesquisam no YouTube? Cartão americana, promoção americana, cartão lojas americanas, Black Friday. Aqui, escreveram certo cartão. Então, aqui eu vou entender o que as pessoas estão querendo, mas saber sobre a empresa. Então, se as pessoas estão querendo saber sobre isso, eu preciso comunicar melhor isso que as pessoas estão pesquisando. Colocar mais acessível lá no Google, fazer uma campanha para que apareça o meu site quando a pessoa está pesquisando esse termo. E não somente para fazer esse tipo de análise. Por exemplo, se eu não tenho nada no mercado, não tenho nenhum produto, o que eu vou fazer para entender a audiência e fazer conteúdos? Porque nessa aula, estou mostrando aqui como é simples. Você tem as métricas, baseado nas métricas, você vai começar a produzir conteúdo e criar estratégias. Mas eu não tenho nenhum tipo de conteúdo, ainda não sei o que eu vou colocar. Então, se por exemplo, você trabalha no nicho, é uma empresa que trabalha oferecendo produtos de eletroeletrônicos. Então, vou colocar aqui eletroeletrônicos. Vamos ver o que as pessoas pesquisam sobre eletroeletrônicos. Vamos ver. Aqui aparece o gráfico, né? Nos últimos cinco anos que eu marquei, nos últimos cinco, mas posso tirar. E vou ver na última hora, nas últimas quatro horas. Perceba que agora a busca de 2018 pelo sistema eletroeletrônicos não está muito alto. Talvez porque é muito genérico. As pessoas não estão pesquisando diretamente sobre eletroeletrônicos. Mas mesmo assim, posso ter uma noção aqui embaixo. Onde que as pessoas querem mais? Querem mais aqui no Pará. Mas está associado a eletroeletrônica, também está associado a eletrônica, campo de estudo. Olha aqui. Aqui já dá para ter uma noção do que as pessoas pesquisam sobre esse termo de eletroeletrônica. E desculpa qualquer tipo de assunto. A gente pode estar fazendo essa busca sobre o termo aqui no Google Trends. Outro exemplo, só para não me alongar muito, vamos explicar aqui mais outro exemplo. Como emagrecimento. Então, os vezes que a pessoa pesquisa sobre emagrecimento. Se eu ofereço produtos que tratam dessa dor. Então, vou colocar aqui emagrecimento. E aqui eu vou encontrar quais são os interesses mais comuns. Em quais regiões também as pessoas mais se interessam. Então, aqui veja o que está ganhando no Distrito Federal. Vamos ver se tem aumento ou se não tem. Aqui no gráfico está levemente emparelhado. Teve uma alta aqui em 2015. Agora está mais ou menos, mas meio empatado o gráfico nos últimos cinco anos. Ganha o número de pesquisa no Distrito Federal. Depois de Santa Catarina. Embaixo, vamos ver os assuntos relacionados. As pessoas que pesquisam sobre emagrecimento. Nesse contexto, o Google entende que elas estão querendo saber sobre diário. Sobre dieta. Sobre resumo. Sobre carol. Um filme. Deve ser algum filme dessa área. Inteligência. Outras coisas também relacionadas. As pessoas que estão em ascensão é coach. Coach emagrecimento. Coach de emagrecimento. Emagrecimento rápido. Então, é tudo que as pessoas estão querendo. Buscando sobre esse assunto. Isso pode ser tema de qualquer tipo de conteúdo. De produto. Enfim. Alinhar sua comunicação para atender essa demanda que está ocorrendo. Isso aqui é no YouTube. Agora, se quiser pesquisar imagens, notícias, também pode fazer. Pesquisa web. Vamos ver o que as pessoas pesquisam sobre emagrecimento no próprio Google. Não no YouTube. No Google. No Google tem aqui. A dietas baixas em carboidratos. Coach. O coach a gente percebe que está muito relacionado ao emagrecimento. Método emagrecimento 5S. Então, as pessoas querem o método. Querem um tipo, uma fórmula. Uma pessoa que oriente. Então, por isso que tem aqui. Pesquisas para o coach. Qual o estado? Está vencendo usar no Google? Vence em Minas Gerais. No YouTube está vencendo o Distrito Federal. E aqui você vai ver todas as regiões do Brasil onde é mais forte. Onde é menos forte. Assim como os outros termos que a gente pesquisou. Agora, para terminar, vamos para outra ferramenta. Uma ferramenta também do Google. Que vai ajudar você a entender o que está em alta nesse momento. Não é uma estatística. Mas o que está em alta. Que é o Google Hot Trends. Vou colocar o link também aqui ao final da aula. Na descrição já vai estar o link. Essa ferramenta parece um pouco confuso na hora que a pessoa entra. Mas é mais simples ainda. Vai aparecer um monte de coisa aqui em inglês. Vem aqui no fundo onde está escrito ao Regiões. E vamos escolher a região do Brasil. Que é a região onde nós estamos. Você pode escolher em qualquer parte do mundo. Mas eu vou escolher aqui o Brasil. Para entender quais são as coisas que as pessoas estão buscando agora, recentemente. Apareceu aqui. Keylor Navas. Então é alguma coisa que a pessoa está pesquisando nesse momento. Eu vou marcar nesse quadrado. Para aparecer vários. E aqui vai estar o painel de todas as coisas que estão mais sendo buscado nas últimas horas, nos últimos dias. INSS Benefício. Vamos ver outro termo. Independência do Brasil. Por quê? Porque eu estou gravando essa aula próximo do dia 7 de setembro. Hoje é dia 3. Então as pessoas estão pesquisando sobre Independência do Brasil. Bienal 2019. Que está ocorrendo nesse momento. Os ovos do Corinthians. Nota Carioca. Bom Domingo. As pessoas que querem mensagens de Bom Domingo. Para compartilhar no WhatsApp. Enfim. Keylor Navas. 2 de setembro. Com certeza para entender que dia é hoje. Qual é o feriado. Aqui então vou estar entendendo tudo que está acontecendo em tempo real. Isso aqui vai atualizando constantemente. Então se você quer fazer um conteúdo que está sendo buscado ultimamente. Aqui pode ser uma boa fonte. De você estar entendendo que as pessoas estão buscando. FCPS 2019. Então temos que também estão pesquisando. Yamaha. Que é uma empresa. Você pode ficar um tempinho aqui olhando e vendo qual está mais se repetindo. E a partir daí você é um tema que é do seu conteúdo. Tem algum tipo de relação. Busca fazer um gancho com aquilo que você está oferecendo. Aqui fica esse painel cheio de cores. Justamente para você conseguir ter uma boa visualização. Bem simples. Isso aqui é totalmente gratuito. Todas essas três ferramentas que eu estou compartilhando aqui. São totalmente gratuitas. Duas do próprio Google. E outra que é do Ence de Público. Que é aquela ferramenta que é de terceiros. Mas que é uma ferramenta muito eficiente. Que coleta todas as informações estatísticas. Tem a versão Pro. Mas não precisa utilizar. Porque já na versão Free. Você encontra inúmeras formas aqui de ideias. Inclusive você pode estar baixando aqui. Fazer um download de CFSV. Baixar todas essas informações. Fazer inclusive um relatório. Uma pesquisa de mercado. Então é isso. Estamos chegando aqui ao final dessa aula. Caso você tenha alguma dúvida. Pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Que eu vou estar respondendo. E a gente vai estar interagindo aí. Links todos aqui disponíveis. Abaixo também do vídeo. Meu forte abraço. E como sempre te encontro na próxima aula. Até lá.